Talvez seja só uma brisa, mas eu tô cansado O que eu queria ter você do lado Tô tentando te encontrar Aquela florinha Por não saber expressar o que eu senti Só quero você e mais ninguém Só você e mais ninguém Só você e me convém Nós vamos além Não vou te perder, nem se o destino quiser Então vem me ver, mas você merece Falar que não tem certeza, mas sei que é Black Você pode ver que Black eu vou que na hora Ela me conhece, é pouca história A sua vida não é bem assim Não vou te perder, nem se o destino quiser